Olá, eu sou a professora Mariela Berger e atualmente estou na função de diretora do CEFOR, o Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância do IFES. A educação à distância é a modalidade educacional na qual a mediação didática pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com utilização de tecnologias educacionais, equipe multidisciplinar qualificada, políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros. Estudar a distância traz a você, estudante, mais flexibilidade, por exemplo, em relação ao horário e local para realizar seus estudos, mas também exige muito compromisso, dedicação e autonomia. Ao longo de sua existência, o CEFOR conseguiu se estabelecer como referência, principalmente graças ao trabalho sério realizado pelos seus servidores e colaboradores e também pelo investimento institucional no desenvolvimento da EAD e na formação de profissionais de educação. Isso fez com que o CEFOR ocupasse, por diversas vezes, posição de vanguarda na EAD brasileira, no que concerne a estrutura administrativa, metodologia de EAD, EAD, elaboração de materiais didáticos, formalização de processos para EAD e, mais recentemente, institucionalização de EAD. Em 2019, fomos recredenciados para ofertar EAD com nota 5, conceito máximo atribuído pelo INEP. Todo o nosso trabalho é voltado para que você, estudante, tenha acesso à educação pública, gratuita e de qualidade, tradição do IFES. Estou aqui para dizer que é uma imensa alegria recebê-los em nossa instituição centenária e em nosso CEFOR. Desejo muito sucesso a todos vocês nessa nova jornada. Um grande abraço!